Esses dias eu comecei a dar termoquímica para o segundo ano do ensino médio, aqui onde eu trabalho, em São Paulo, em São José dos Campos. E reparei uma coisinha bem interessante. Você tem muita dificuldade com gráficos de termoquímica? Eu arrumei um jeito bem tranquilo, e que eles gostaram, os alunos gostaram pelo menos, de como entender e como interpretar gráficos para fazer tanto cálculo, quanto determinação de condição de estabilidade. Vamos ver um pouquinho disso agora? Que dica de hoje! Fala povo! Então, a parada é a seguinte. Hoje eu voltei um pouco para as origens do que dica, que era sempre um quadro que dava uma dica realmente de química. Por isso que o nome ficou. Ah, o nome é legal? Deixei. Mas eu achei interessante essa questão. Vou contar um pouquinho do contexto para vocês. Aqui em São José dos Campos, onde eu moro, e em São Paulo, eu dou aula de química para o segundo ano do ensino médio, para cursinhos também, terceiro ano. Mas no segundo ano especificamente, eu dou a frente que trabalha com termoquímica. E agora, na época da quarentena, agora, a aula está sendo online, e eu comecei a dar esse conteúdo para eles na semana passada. É, passada. Você que está vendo o vídeo aqui agora, não tem parâmetro de tempo, né? Mas estamos em 24 de junho de 2020, tá? Então, foi lá para o dia 17, 16, por aí. E aí, uma das coisas que sempre pegou muito para os alunos, que eu sempre notei, foi a questão de gráficos em termoquímica. A própria questão de interpretar gráficos é algo que geralmente pega um pouco para o aluno. Tem mais dificuldade, a gente está treinando no ensino médio, ainda como interpretar e entender esses gráficos. Se você tem dificuldade até hoje, mesmo tendo passado no ensino médio, tudo bem. É uma questão de hábito e de treino também, na minha opinião. E aí, eu comecei a ver que tinha várias analogias interessantes. Uma que eu gosto de fazer, que eles gostaram muito, são três que eu vou mostrar hoje para vocês, que completam toda a análise de termoquímica. A primeira vem do próprio conceito de Endo e Ezo. Eu gosto de colocar o seguinte, se você tem dificuldade de entender o que é mais e menos Endo e Ezo, pensa na conta bancária. Exatamente. A sua conta bancária, quando entra dinheiro nela, não sei se você já viu um extrato já, ou do seu pai, ou da sua mãe, ou se você tem conta mesmo, puxa o extrato lá. Tem o sinal mais, para aquilo que entra dinheiro na sua conta, e o sinal menos, para aquilo que sai dinheiro da sua conta. Então, a conta bancária é o sistema. Então, se entra calor nesse sistema, é positivo. É Endo, para dentro da conta. E se sai calor do sistema, é Ezo. É um vítulo prático de entender quando um processo é Endo ou Exotérmico. Ponto 1, a primeira análise. A segunda que eu faço, geralmente, que essa eu já fazia mais tempo, é a do Fusquinha. Porque na hora que eu falo isso do Endo e Ezo, beleza, já fez sentido. Mas, e no gráfico? Cara, no gráfico, os gráficos de Endo e Ezo tem um parâmetro bem claro. O Endo, ele começa aqui no reagente e acaba aqui no produto. Tem uma subida no processo. Então, fala como se fosse um Fusquinha. Tem um Fusquete lá de boa, conhece o Fusquinha, né? Tá de boa lá embaixo, na base do morro, e quer subir aqui em cima do morro. Ele vai subir. Fusquinha é guerreiro. E quando ele sobe, o que acontece? Ele ganha energia potencial ou ele cria energia potencial? Aqui é um ponto legal para você entender, porque tem um vínculo com física. A energia potencial na física, ela depende da altura. A potencial gravitacional, né? Desculpa. Então, quanto maior a altura que tiver um objeto, um corpo, um Fusquinha, mais energia potencial ele tem. Então, nesse caso, o Fusquinha sai de um ponto de baixa energia para um ponto de alta energia. Então, ele vai ganhar energia. Ganhar Endo. E se por acaso o Fusquinha está lá em cima e vai descer? Ele vai perder essa energia potencial que ele tinha inicialmente e vai converter em cinética, tá? Isso não vou entender detalhes, mas pensa na potencial. Ele tem uma energia potencial aqui alta e a energia potencial baixa, que é o processo exotérmico. Ele perde energia nesse processo. Essa análise é bem legal porque você tem um paralelo com física. Se você entende muito bem física, vai ficar melhor para você entender. E se você não entende também, vai ficar melhor para entender as duas agora. E o terceiro aspecto que eu achei que foi o mais legal, porque eu não tinha pensado nisso ainda, em São Paulo eu trabalho com alunos que moram geralmente em apartamentos. São Paulo, você sabe como é que é, né? Muito verticalizado. E aí eu troquei uma ideia com eles e falei, pô, mas vocês moram em qual andar, né? Falta a questão da altura. E aí surgiu lá, 32º, 33º. Os andares do que estão bem altos, quase um minicel. E aí eu saquei assim, pô, mas para subir para o andar, eu tenho que pegar um elevador, ele vai ganhar andares. E aí, sabe aquele gráfico de termoquímica que dá confusão na cabeça da gente? O Enem já cobrou em 2014 ou 2015, se não me engano, que ele tem só o eixo da entalpia, ou da energia, que já tinha a entalpia colocada, e ele não tem o eixo X, que é o caminho da reação ou o tempo. Esse gráfico, ele confunde as pessoas. Mas tem um lito fácil de entender. Quem é o início e quem é o fim dessa reação? Sempre nesse gráfico, pessoal, o que une um patamar reagente ou produto, do reagente ou produto aqui, é uma seta. E essa seta, ela pode apontar para baixo ou para cima. E aí é igual eu escrever uma equação química. Quando eu tenho uma equação química, eu tenho reagentes na base da seta, produtos na ponta da seta. Não é assim? Você está vendo espelhado aqui, mas tudo bem. Reagente na base da seta, produto na ponta da seta. E lá é a mesma coisa nesse gráfico. Se eu tenho aqui um cara e a seta sai dele para baixo, esse cara é o reagente, esse aqui é o produto. E aí? Beleza. Se for o contrário, tudo bem. Mas qual é a sacada do elevador? Se você está em cima e vai descer no elevador, você vai perder andares. Você vai perder altura. Você vai começar a ver naquele mostrador do elevador, só diminuindo o número. Ou seja, você está perdendo. É um processo exo. Você perde altura, perde energia potencial gravitacional, igual do Fusquinha lá. Mas o contrário acontece. Você está lá embaixo, de boa. Aqui tem um patamar. E você vai ter uma seta para cima, chegando num ponto, num andar mais alto. E aí você vai ganhar andares. Vai ganhar energia potencial. Então, eu deduzi uma coisa bem legal. A análise da termoquímica, do gráfico, com a energia potencial da física é muito gravitacional, é muito fácil, é muito coerente. Então, você guarda o seguinte, setinha para cima é processo endo, tá? Positivo. Estou ganhando andares. Setinha para baixo tem esse gráfico, negativo, exo. Eu estou perdendo andares, no caso, energia. Então, isso aqui é realmente uma key dica para você trabalhar com gráficos de termoquímica quando for para você mexer com isso. Beleza? Tamo junto. Se inscreve aqui no canal para acompanhar todos os nossos comentários, questões e blá, 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 blá. Que vai aparecer por aí ainda. Tem coisa nova chegando. E compartilha com seus amigos para eles verem um pouquinho dessa nova análise, tá? Às vezes, um toque desse assim, bobo, faz uma coisa que era um abominável. Ai, termoquímica. Vira algo totalmente fácil e gostoso de fazer. Beleza? Até semana que vem. Valeu.